O mais jovem brasileiro a viajar para o espaço já está fazendo treinamentos para a experiência que acontece no ano que vem. E escolas públicas de todo o país podem participar do projeto. Vão ser selecionados experimentos científicos para serem realizados durante a viagem. Pedro, estudante de engenharia elétrica da Universidade de Brasília e bolsista da Agência Espacial Brasileira, se prepara para fazer uma viagem ao espaço. No simulador, que faz parte de um treinamento realizado nos Estados Unidos, Pedro é submetido a diferentes efeitos da gravidade sobre o corpo humano, uma habilidade essencial para esta viagem. Eu sempre quis ir para o espaço, mas essa oportunidade veio e eu quero também aproveitar ela para poder gerar oportunidades para as outras pessoas também, para os estudantes, para os médicos, enfim, da melhor forma que eu puder contribuir para a sociedade brasileira. Pedro foi o vencedor de um concurso mundial de uma empresa holandesa para levar uma pessoa ao espaço. Ele foi o premiado entre quase 130 mil concorrentes. A viagem espacial terá início em Curaçal, no Caribe, e deve ser realizada em 2016. Vai ser algo bastante inovador no mundo inteiro. Pegar uma pessoa que não é um piloto de testes, por exemplo, que não tem todas essas horas de voo e capacitar ela para fazer um voo espacial. Isso é um grande chamariz para a medicina espacial também. 3, 2, 1, go! A viagem terá uma hora de duração e no trajeto ele será submetido a um ambiente de baixa gravidade. Para participar do projeto, Pedro recebe apoio da Agência Espacial Brasileira. Escolas de todo o país podem participar do projeto, desta viagem de um brasileiro ao espaço. Vão ser selecionados experimentos científicos, realizados em parceria entre as escolas e universidades. O experimento vencedor será levado por Pedro para a viagem. Um exemplo do que pode ser feito é um dispositivo portátil para monitorar os sinais fisiológicos dele durante o voo espacial. Com os dados todos a gente vai poder comparar os efeitos do ambiente de hipergravidade e microgravidade na resposta do meu corpo. Então isso vai ajudar, por exemplo, no desenvolvimento dessas viagens suborbitais, em pegar pessoas que não são treinadas para isso, não treinaram para isso a vida inteira, a fazer esse tipo de viagem. A iniciativa é para ajudar a divulgar o trabalho da Agência Espacial Brasileira entre os estudantes. Nós estamos utilizando isso como um símbolo para mostrar para a sociedade brasileira, principalmente para as crianças, que atuar em um programa espacial, em qualquer país do mundo e principalmente no Brasil, é motivo de glória, é motivo de satisfação e é motivo de... O país agradece, porque o país precisa de um grande contingente de pessoas envolvidas no seu programa espacial brasileiro.